É paixão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é oeste A minha boca é um incêndio e seu beijo é o seu beijo Ele é o seu beijo I'm not into short guys A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?